E aí galera, vamos falar hoje sobre o uso de miniaturas para a confecção do seu cospe, usando elas como referência. E para isso chamamos o nosso amigo do portal Neverland, Luciano Allen Castro, para falar um pouquinho mais sobre as miniaturas, já que ele é dono de uma coleção imensa, que já já vamos ver, tá bom? E aí, tudo bom? Tudo tranquilo. Fala mais um pouquinho para a gente sobre o portal Neverland. Bem, o portal Neverland surgiu com a proposta de falar um pouco desse meu mundo de Lego, colecionáveis e videogame, mas com uma proposta um pouco diferente. Não de hostentação, de dizer que a gente é o que tem mais, ou que sabe mais sobre isso, não. Mas procurando sempre unir colecionadores e pessoas que gostam de videogame, pessoas que brincam de Lego, para a gente trocar ideias de onde comprar, de onde conseguir, de como montar, estratégia de conservação, montagem também e tudo isso. Então começou nesse meu desejo de compartilhar um pouco desse meu mundo e chamar pessoas para a gente conseguir aumentar essa coleção e fazer com que mais a gente participe disso. E assim, quais os tipos de coleções que o portal Neverland no Knazboa você tem? Eu coleciono Lego, Action Figures e videogames, só que os Action Figures têm uma gama imensa. Batman, algumas coisas da Liga da Justiça, Marvel, Cavaleiros do Zodíaco, Kingdom Hearts, e aí personagens de videogame, Sonic, Mario, e muitas outras coisas. Além de montar bastante leve e fazer peças que eu sempre quis ter, mas que a Lego não disponibiliza. Então eu compro as peças separadas e tal, eu monto alguma coisa para deixar lá. Tirando isso, tem também coleção de jogos, de videogames antigos e novos também, e não só de colecionar, mas também de jogados. E aí você falou de Cavaleiros, então mostra assim para a gente, porque no caso são armaduras, né? E muitos cosplayers fazem cosplay de armaduras e tem aquela dificuldade de montar. Então assim, mostra para a gente um pouco mais de como é, como ele é feito, como ele é montado. Então, a linha Clothsmith, dos Cavaleiros do Zodíaco, elas podem montar tanto na armadura, quanto podem montar também no boneco. E por isso que ela vem toda desmontada. E o fato de ela vir desmontada nas caixas, faz com que os cosplayers possam ver melhor. A parte do braço e fazer só a parte separada, assim que é a parte da perna, então tem a parte da ombreira, né? Tem a parte que você vai encaixando em vários locais diferentes. Deixa eu abrir aqui para você ver direitinho. Olha só que bacana, pessoal. No caso aqui, tem parte por parte mesmo, o que facilita muito, né? Na vida de um cosplay, que agora o Luciano está mostrando para a gente. Olha só, partes por partes. Parte da candela. Você pode ver só o peito também, como é que funciona. E ele abre. Sim, sim. Então, pessoal, que bacana. A gente pode ver até como encaixa a armadura, como ela abre, como ela fecha. A questão da anatomia, como é que vai fazer para vestir mais fácil. Isso tudo aqui você pode fazer já com a ideia, quando você for fazer a sua costa. Colocando como a referência, né? Muito bacana mesmo. Até aqui, posso pegar? Sim. Até aqui a peruca também, ó. Já dá para ver o penteado, dá para ver tudo. Porque uma das nossas dificuldades de fazer o cosplay, é essa questão que a gente pega uma imagem, que ela é 2D. Então a gente fica, poxa, como é de lado, do outro, embaixo. E a peruca, como é que eu faço? Então, assim, você olhando, colocando como referência essas miniaturas, fica bem mais fácil. E aqui na coleção do Luciano, que é imensa, a gente vai já mostrar. Já conheci aqui algumas das miniaturas de cosplays que eu já fiz. Uma delas foi Black Cat. Eu vou até mostrar aí a foto para vocês. No dia que eu fiz, eu não tinha a miniatura. Realmente, como eu falei, eu tive essa dificuldade de ver como é, como é. Aqui dá para ver todos os detalhes, né? Até o detalhe, gente, não sei se dá para ver, do zíper. Dá para ver? Então até o detalhe do zíper, do cordão, dá para ver todos os detalhes. Assim, se eu tivesse ela no dia, tinha feito assim com... Bem mais fácil, realmente. E está aqui outros, a Fênix também, que eu já fiz. Agora é só difícil colocar eles em pé. Uma das coisas mais difíceis realmente é colocar um boneco em pé, então. Eu até... O primeiro vídeo que eu coloquei lá no Portal Neverland, foi exatamente esse. Da dica de você colocar um action figure em pé. Basta você fazer isso aqui e acessar lá. Olha aí, bacana, viu pessoal? Super dica. Vamos lá acessar o Portal Neverland, aqui embaixo, onde está os links. Então, vamos mostrar agora a coleção. Está todo mundo curioso para ver? Vamos sim. Então, isso aqui é uma das minhas coleções de Marvel. Tem Marvel Legends, Marvel Universe. Tem alguns das novas séries do filme. E aqui é uma prateleira especial para a gente mostrar, um dos nichos especiais que tem só action figures femininas, né? Girl Power. Inclusive, eu já vi aqui a Electra. E vou super pedir o Luciano emprestado, porque eu já quero fazer o cópia. Na verdade, faz tempo que eu queria. Empresta. Empresta. Depois eu pego, tá bom? É sempre difícil. Então, pessoal, para mostrar um exemplo de como usar miniaturas como referência para fazer cosplays, eu peguei aqui o personagem Gamora, que a gente pode ver que tem todos os detalhes mesmo, que até num filme talvez seja difícil de ver, por quê? Às vezes por conta da iluminação e às vezes a gente não acha uma foto legal de referência. Olha só, até os detalhes, não sei se dá pra ver, dá sim. Até os detalhes da bota, as fivelinhas, os detalhes dos desenhos, da roupa e todo, né? Em 3D. E aqui também até o detalhe aqui do cinto coldre que ela tem. Inclusive, também tem as armas. Olha só. Bem legal mesmo para você usar como referência. E a gente também pode usar referência não só a roupa, mas também a própria maquiagem, como também o cabelo do personagem. Então, pessoal, se vocês gostaram, ó, dá uma curtida aqui. E também não esqueçam de curtir o portal Neverland, não é isso? Exatamente. Os links estão todos aqui embaixo. Inclusive aqui, além dos links, estão os bonecos desmaiados, porque eles... É um pouco ruim de ficar em pé, mas não esqueça que tem também, a gente vai colocar o link na descrição de como manusear mais, né? No caso, as miniaturas e tudo mais. Então, é isso. Escreva aqui na página, também no portal Neverland. Isso aí, obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto